E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, o vlog de hoje vai ser eu voltando pro Brasil, pra quem não acompanhou os últimos dois vlogs que eu tava nos Estados Unidos com a minha família E agora eu tô voltando pro Brasil, era pra eu ficar aqui até um pouco mais, só que eu tô voltando antes porque vai ter um evento muito legal que é a Naturotec E na verdade a Naturotec começou hoje, mas eu só chego no Brasil amanhã e eu só vou na Naturotec na sexta, tipo hoje é quarta, eu chego amanhã e eu vou sexta e sábado Mas enfim, indo é o que importa, várias marcas me chamaram, eu tô muito feliz porque eu vou encontrar muitos de vocês lá E eu vou mostrar tudo pra vocês como vai ser a volta, porque vai ser um completo caos, porque eu ainda vou ficar em São Paulo, ainda vou conhecer mais pessoas, vou treinar com outras pessoas Então assim, até eu voltar pra minha cidade, ainda tem um tempo E eu tô agora no aeroporto de Boston, aí eu demorei uma hora pra chegar na cidade do meu irmão até aqui E aí agora eu vou ficar aqui no aeroporto, vou tomar um leve chazinho de aeroporto, porque meu avião é sete horas, agora são três É, enfim, já chorei muito, nossa gente, eu tava, tá, cinco anos atrás eu estava chorando, eu estava chorando Eu estava chorando até agora, parei de chorar agora Eu tenho uma ligação muito, muito forte com o meu irmão Ai, eu vou chorar e não Esse meu irmão, meu pai ficou inclusive, ele vai ficar mais tempo que eu Eu também não podia ficar, ele podia, então aproveite É, eu não podia, e eu tenho uma ligação muito forte com o meu irmão Ele foi embora de casa, eu era pequena ainda E, enfim, muitas coisas que eu não gosto de expor a minha família assim, mas E aí toda vez que eu volto pra casa dele, eu fico assim, eu fico chorando, eu passo o dia chorando Mas enfim, né, assistam meus vídeos, deixa eu ter uma necessidade pra eu voltar, por favor Consegui treinar hoje, nos últimos dias eu também treinei, acho que foi duas vezes semana passada Treinei perna e treinei braço e ontem eu, não, aí a semana eu consegui Treinei quadríceps e glúte na segunda Ontem também consegui treinar costas e ombro E hoje também não vou treinar nada, não vou conseguir fazer cardio Meu cardio vai ser correndo no aeroporto E tudo bem, gente, até uma coisa que eu queria falar com vocês é que eu fiz um post no Insta Pra quem não me segue lá no Insta, vou deixar o postzinho aqui Mostrando a diferença no meu corpo, treinando sempre e sete dias sem treinar Como não mudou nada, porque eu sou uma pessoa que treina há muito tempo Então eu tenho maturidade muscular, não vai ser do dia pra noite que eu perdi isso, sabe E essa viagem foi muito importante porque eu realmente me desliguei Tipo assim, eu continuei comendo saudável e tal, mas eu não tava Vamos pro board, tipo, cara, eu preciso treinar, eu preciso Porque assim, academia que era 20 dólares todo dia Que no Brasil o dólar era 5 e pouco, dava uns cento e poucos reais todo dia E aí até ok, porque as academias lá em São Paulo é tipo isso Era um berg, cem reais e tal Aí tá, aí tá, isso era um motivo Mas o outro motivo é que eu precisava ir de carro até lá E nem sempre eu tinha um carro disponível, sabe Porque o meu irmão trabalhava, a mulher dele trabalhava E ninguém usava bicicleta na cidade dele, tipo, era só carro mesmo Então era muito difícil, sabe Eu ia de bicicleta 20 minutos, passando no mesmo carro Porque não tem escovia Aí assim, eu preferi ficar em casa, curtir minha família E foi muito bom, inclusive eu tô até com Não preguiça, mas sabe aquele negócio tipo Ah, eu amo minha rotina, mas queria ficar aqui, queria continuar, queria Mas não, Carolina, a gente precisa voltar pra realidade Eu preciso voltar pro meu trabalho, eu preciso voltar pra minha vida, pros meus estudos E é isso Mas eu vou chorar Inclusive, eu peguei um café agora, eu pedi um café grande Eu peguei um café médio, na verdade E aí eu tava falando com o cara, e tipo, eu tava chorando Na hora que eu tava falando com o cara, pedindo café Aí ele pegou e falou assim, ó, eu te dei uma dose extra de café Porque eu vi que você tava precisando Aí, ó Ficou tão nítida assim, moça Eu vou mostrar um negócio pra vocês Mas é proibido julgar, tá bom Quem julgar, sete anos já sabe Juro pra vocês Se julgou, tem que tá inscrito no canal E tem que dar like Isso aqui, era pra ser uma panqueca de banana Aí eu botei num saquinho assim, ó Aí ela ficou tão feia Mas eu juro que tá muito gostosa Mas tá muito feia Gente, eu entendi aqui, ó Tem tomada, né Tem uma galazinha, tem uma galera no G-Pike Da vista pelo port Eu vou trabalhar um pouco Aproveitar que eu tenho Nas duas horas e meia ainda E o portão, tá bem forte Peguei meu fone Cozinha esse fone aqui Vocês já estão olhando o sentido É o da Apple Muito bom Mas eu igual a tudo Pra ficar com a linha E tá muito bom Eu vou botar meu tripé E deixar me gravando Mas eu vou fazer isso Ficou bom, gente Gente, eu cheguei a ter que sair do voo correndo Assim, porque eu de Boston pra Washington Demora tipo uma hora e meia Assim, veio até um pouco antes Eu cheguei aqui Tem mais ou menos umas 45 minutos Até o próximo voo Que é até o Brasil E aí, na entrada do voo pra Washington Eu tava com três bolsas, né E a bolsa térmica Que tá, as minhas coisas, né Aí a mulher falou Que eu não podia entrar com três Eu tinha que entrar com duas Aí ela falou Não, então você faz o seguinte Você bota Aí ela Você tá dentro? Aqui, gente Elas tão estourando Tá tipo Minhas malas tão realmente estourando E aí Meu Deus Eu soquei aqui dentro O jeito que tá esse sanduíche Eu não sei Tô fazendo pegar agora e comer Não sei como que ele vai estar Tirei ela, cheira térmica Olha o estado dela Tem tipo três sanduíches aqui dentro Quais as chances De eles estarem completamente estragados Eu não falo que essa bolsa da Goldcase é boa, cara As duas são na Goldcase Mas olha isso aqui, gente Olha o tamanho da bolsa Tá cheio de coisa aqui dentro Cheio, cheio, cheio Só viajo com ela Não tem como É uma publi muito real Você não fala isso Ele tá bom até Olha só Meu pãozinho francês Ai, vende pão francês nos Estados Unidos No mercado brasileiro vende Tem mercado brasileiro nos Estados Unidos Dependendo da cidade E tem pão francês Ai, eu peguei o pão francês E botei frango E essa vai ser minha janta Ai, ai, ai O que a gente não faz nessa vida, né Gente, cheguei no avião agora Eu consegui ver Eu não tenho ninguém do lado Espero que eu não tenha Mas Eu acho que a minha mala Que morreu Ela de rodinha E a hora que você vai abaixar Assim a alça Ela não tá abaixando Ela vai te calça inteira Ela vai lá em cima E o cara que tava me ajudando Aqui o aeromoço Não sei o que que ele vai falar Comissário de bordo Só fechou Até vai assim mesmo Fechou E aí, gente Como é que vocês estão? Cheguei agora no Airbnb Em São Paulo Mostrar pra vocês a piscina Que legal Enfim As meninas aí não chegaram Elas vão chegar de noite Então eu vou ficar com o Airbnb inteiro Só pra mim A primeira coisa que eu fiz aqui Foi tomar um banho E Foi tomar um banho Tipo, eu cheguei Meu Deus Eu precisava de um banho Eu precisava de um banho Porque eu tô viajando Desde ontem 3 horas da tarde Agora são Mais ou menos 1 hora da tarde aqui Então é quase 24 horas Que eu tô viajando Eu não aguentava mais Eu precisava de tomar um banho Aí tomei um banho Abri minha mala Porque tá socada de coisa Sério Tem muita coisa Eu abri Só pra minhas coisas Dar uma respirada Abri Troquei de roupa Tomei banho Tô esperando a minha Saladuna chegar E eu queria falar com vocês Uma coisinha Sobre a minha viagem Para os Estados Unidos Que Eu falei pra vocês Eu fui viver a família E tal E eu passei essa noite Do voo inteiro chorando E se eu for falar de novo Vou chorar de novo Olha, eu tô encheada de chorar Isso é muita falta deles Eu já falei isso ontem Mas enfim Não era isso que eu ia falar Eu acabei ficando Sem treinar alguns dias Até seguir dieta Mais ou menos Mas assim Eu tava mais seguindo Uma dieta de bulking Sem treinar e sem fazer cardio Então eu Tô um pouco mais retida agora Mas eu já mandei foto pro Thales E ele falou pra eu continuar Tipo O meu bulking normal Que essa retenção vai diminuir Até por conta dos voos Tô pegando muito voo Um atrás do outro Então Isso é um pouco Da retenção do voo Mas também pra eu ter ficado Sem treinar e tal E como eu tô aqui em São Paulo Pro evento Eu não queria chutar o balde Completamente, sabe Porque eu tô realmente Vim só pra trabalho Vim só Não é que nem aquela outra viagem Que eu fiz pra São Paulo Os outros que eu sempre faço Então eu vou tentar Seguir mais certinho Tipo Hoje eu cheguei E eu achei que ela tá muito cansada Eu tô cansada Mas eu aguento um treino Entende? Então eu vou treinar Porque faz muito tempo Que meu glúteo Não vem o treino de glúteo Aí eu vou treinar glúteo Eu acho que eu vou acabar Eu acho que eu vou acabar Do Naironberg mesmo As meninas vão chegar Só de noite E eu não vou aguentar Treinar de noite Então eu vou treinar agora E é isso Esperando minha saladinha chegar Pedi simplesmente Uma saladona Porque toda vez que eu venho Pra São Paulo Eu sou meio que uma sommelier de salada Eu peço várias saladas diferentes Com muita coisa Tipo muita, muita coisa mesmo Vários molhos diferentes E não sei o que Então não é aquela saladinha Levinha não Tem bastante carbo Tem bastante proteína Tem tudo que eu preciso Aqui na salada E eu tô morrendo de fome Vou comer agora Porque eu quero treinar ainda hoje Quero tentar treinar Não, mas olha essa saladona O tamanho dessa saladinha Tem tudo Pedir molhinho E coquinha zero Você chega de um voo De 10 horas Você vai fazer o que? Treinar glúteos Glúteos Ó, gente Eu falo que eu não perdi tanto Então não treino Eu tô retida Cara, eu tô retida De ficar 10 horas Vem voo com a perna pra baixo Meu filho Tô uma retenção Que é um negócio Ainda vou ter meu tênis novo Aqui, ó Pra me arrepender De treinar perna com ele Vem treinar aqui Na Iron Bragg De Barra Funda Que é a maior Se eu não me engano Agora Na América Latina América do Latina Não sei se é América Latina Enfim Ela é a minha grande dona Aqui, ó Ui, tá Eu uso um aí É enorme Eu tenho um rêve E aí, gente Como é que vocês estão? Ó, Mariana Dá oi, Mário Mário está comendo Majola Oi, YouTube da Carol Gente, hoje é o primeiro dia Primeiro dia não, né? Que a Natural Tech começou dia 12 Hoje é dia 14 Mas enfim Primeiro dia que a gente vai pra Natural Tech Aí a gente já tá pronta Se arrumou Daqui a pouco a gente vai sair Tô animada Que ela mostrar tudo pra vocês Eu tenho várias empresas Que eu tenho parceria lá A Bare PB Café in Army A Dux É a primeira vez Que a Dux vai numa empresa Numa feira dessa Eu tô muito, muito, muito animada E enfim Gente Eu tô tentando mostrar o look pra vocês Isso Mas enfim Não deu certo Antes de ir pra Natural Tech Rola marmitinha Aqui tem franguinho Arroz Brócolis Legumes Tudo bem que a gente vai comer lá Mas enfim Mari comendo Adela Marmitolas E a Mari A Mari não A Mari não A Maju Chegamos Dá um aí Dá um aí Dá um aí Ó Peguei credencial É Muito rápido Fala o que eu fizer Fala 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 Tá Fala 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 complica chá e experimentei esse mate, tipo um chá, azeificado, uma coisa assim. Eu achei muito gostoso. Todos os outros dias da feira, eu fiquei tomando muitos, porque eles dão de brinde, assim. Fiquei tomando. Aí, conheci também outras coisas da desinchar, os cafés que eles têm. Sabem que eu sou apaixonada em cafés super faturados. E fiquei dando uma voltinha ali nesse stand. Adorei. Acabamos de experimentar uma pasta de alguém. Encontrei uma seguidora. Dá um oi aí pro meu canal do YouTube. Eu tô no seu canal do YouTube. Fala assim, oi, o YouTube da Carol. Meu Deus do céu, o ombro dela. Meu Deus do céu, o ombro dela. Gente, olha as pasta de bocadinho. Olha as pasta. Uma coisa legal dessa feira, é diferente do Arnold. As coisas é uma coisa mais saudável, sabe? Eu tô tendo muitas coisas, muito, muita coisa. Eu tô com a leitinha, maravilhoso. Maju experimentando um queijo plain-based. Bom, bom? Bom, bom. Bom, bom. Fazer o make-up. É só deixar. Tá. A Maju tá fazendo um talks ali. Eu tô filmando ela aqui. Mas é mais linda. Vamos ver minhas amigas brilhando. Gente, como é que vocês estão? Pai, um pouco pra falar com vocês. Agora, depois de... Dois dias, eu gravava esse vídeo completamente caóticos. Era muito engraçado eu sair dos Estados Unidos. Aí eu cheguei, né? Fui treinar, eu gravei. Eu dormi, daí eu estrei do evento. Tipo, minha vida foi só uma correria. Nem consegui parar pra fazer absolutamente nada. Agora parei. Agora parei. O evento foi super legal. Hoje, na verdade, foi o terceiro dia. Foi o primeiro dia que eu fui, mas foi o terceiro dia de evento. São quatro. Quarta, quinta, sexta e sábado. Amanhã tem mais, obviamente. Só que hoje foi o dia, assim, mais escorrido. Porque era o dia que eu queria aproveitar pra ir nas marcas conversar. Porque esse tipo de evento é muito legal pra você fazer networking. Ou seja, conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas por trás das marcas. Porque às vezes eu converso. Ah, tem a Bera Pibi, que é a empresa que eu mostrei pra vocês. De base de meu nome. Bom, aí eu converso com a pessoa. E tudo bem, eu converso com a pessoa. Só que eu não sei quem é essa pessoa. Aí lá no evento, eu vou lá, conheço, converso. Vai descobrir que a pessoa me segue, que me acompanha. Vou lá, faço algumas mídias. Então, tudo isso é muito legal. E aí, esse primeiro dia eu queria aproveitar pra isso. A gente chegou lá, acho que era uma e meia. E foi embora oito horas da noite. E o dia inteiro foi basicamente comendo isso. Plantando barrinha, whey. Tudo, assim, saudável. Mas muita coisa. Então, qualquer vídeo que a gente parava, a gente comia. Inclusive, a gente ganha umas coisas, né? Tipo, e vários brindes. Tipo assim, não é só por cima de festa agora, não. Nesses eventos, todo mundo ganha. Todo mundo ganha brinde, todo mundo ganha as coisas. E aí, o que é isso aqui? Bananinha. Bananinha palmitau. Não tava dando o quê? Tipo, aquelas bananinhas naturais, sabe? Tipo, bananinha... Qual o nome? É tipo uva passa, sabe? Não lembro agora, não. Tipo, fruta seca. Aí, peguei também pasta de linduim. Mais whey da Dux, como se eu tivesse poucos. Better beez, mais better beez. Peguei mais coisa da Dux. Peguei algumas coisas diferentes, ó. Isso aqui eu fiquei bem animada. Na verdade, que é uma maquiagem que é pra treino, que é pra pessoas que treinam. É uma maquiagem com proteção solar. Então, tipo, esse aqui é o protetor solar, o blush tem proteção solar, o lápis de boca tem proteção solar. Então, tudo isso é muito legal, porque é pra TV esporte. Eu tô doida pra testar. Sério, é uma marca que eu sempre vejo a galera falar. Vamos ver. Vamos ver o que eu acho. Enfim, aí tem mais coisas aqui dentro que eu ganhei. Mas eu ganhei tanto, assim, porque eu fui mais finais de empresa pra conversar, pra falar com a galera também. Porque eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo. Toda vez que eu venho é sempre um caos, um monte de coisa, viagem. Enfim, eu fico muito feliz. E... É bizarro. É bizarro pensar que almoçamos atrás. Tipo, eu tava sonhando em viajar com o que eu vivo hoje. Tipo, eu tô viajando aqui, daí viajo lá pra trabalho, daí viajo pra isso, pra aquilo, não sei o que. É bizarro, é bizarro. É cansativo, mas é muito bom. A gente se estressa um pouquinho. Vai ser muito, 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 muito bom. Só tenho a agradecer, obviamente, quem me acompanha, quem me segue. E amanhã tem mais um dia de evento, eu vou ver se amanhã é. Amanhã eu vou gravar um vlog muito maior, obviamente, do evento em si. Esse aqui foi um vlog mais rapidinho pra mostrar um pouco do dia, de como foi de um lado de fora, até aqui. Todo esse caos que foi na minha vida nesse momento. E é isso, gente. No próximo vídeo vai ter muito mais sobre a Nutrotec, muito mais sobre treino, sobre minha dieta a partir de agora. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.